O Jota Notícias está aqui neste sábado na inauguração do mais novo restaurante de Guarapava. É o restaurante Gostinho Caseiro, comida caseira e marmitex. Estamos aqui com o Glauverson Rocha, que vai falar, que está prestigiando a inauguração, vai falar como é que é o funcionamento do restaurante que ele está participando hoje. Bom dia a todos os amigos do Jota Notícias, ao senhor, meu amigo, professor Jacir. Quero lhe agradecer ao senhor, ao blog de notícias, por estar aqui divulgando esse empreendimento. Mais um empreendimento para Guarapava, onde a nossa família está investindo. Já estamos na segunda unidade, temos lá na esquina da Unicentro o MIT e agora temos aqui o Gostinho Caseiro. Aqui em especial estaremos fazendo o buffet livre, buffet por quilo, marmitex e também entregas. E também o espaço aqui para quem quiser fazer um evento, alguma coisa, para a sua família, para os seus amigos também estará disponível aí na parte da noite. Então a gente fica aí agradecido novamente. Convidamos a todos vocês a prestigiar. A nossa cozinheira aí, ela tem uma experiência de mais de 20 anos. Então ela que fez a famosa feijoada do Kister aí por mais de 15 anos. Então a gente está aí trabalhando, está alavancando e trazendo mais uma empresa para Guarapava, vai gerando emprego, gerando receita e contamos muito com a presença de vocês para prestigiar e saborear uma deliciosa comida. Professor, então aqui fica na rua Senador Pinheiro Machado, entre as ruas Saldanha Marinho e Quintino Bocaiuva. E o WhatsApp está aqui, é o 99947-3654. Pode pedir o seu marmitex, pode pedir a sua porção de feijoada no sábado, que a gente estará entregando para você na sua casa quentinha. E contamos muito com a presença de vocês aqui também no restaurante. Valor acessível, comida muito bem feita para que você, nosso amigo, nosso cliente, possa saborear uma deliciosa comida.